Alemar que no beat, só pedrada Conzilla Records Minha nave em verde abacate já mandei lavar Porque tem bailão na comunidade Já chamei as mina no zap e mandei encostar Tudo que quis e hoje tem a vontade Minha nave em verde abacate já mandei lavar Porque tem bailão na comunidade Já chamei as mina no zap e mandei encostar Tudo que quis e hoje tem a vontade Esfoguete já tá preparado pra acelerar Hoje o mundão girou, nós tá no auge Mandela é só jet de quebra, olha como nós tá Gente já tá preparado pra acelerar Hoje o mundão girou, nós tá no auge Mandela é só jet de quebra, olha como nós tá Juntou suas verdadeiras e vai pôs fraude Alô Ramon, de Alemar que no beat, é hit Conzilla Records No toque do robô é o Alemar que na nave em verde abacate já mandei lavar Porque tem bailão na comunidade Já chamei as mina no zap e mandei encostar Minha nave em verde abacate já mandei lavar Minha nave em verde abacate já mandei lavar Porque tem bailão na comunidade Já chamei as mina no zap e mandei encostar Tudo que quis e hoje tem a vontade Os foguete já tá preparado pra acelerar Hoje o mundão girou, nós tá no auge Mandela é só jet de quebra, olha como nós tá Juntou suas verdadeiras e tchau, salve Os foguete já tá preparado pra acelerar Hoje o mundão girou, nós tá no auge Mandela é só jet de quebra, olha como nós tá Juntou suas verdadeiras e vai pôs fraude Alô Ramon, de Alemar que no beat, é hit Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão já começou tá agora hein Ó, ó, é o funk da quebrada carralho, barulhando tudo Tchau Tchau